Minha linda, vem cá, vem cá, vem cá Chama de palmas pra mim É pra bater muita palma Alice, Alice, Alice Alice, Alice, deixa seu pôr Alice, deixa seu pôr, deixa seu pôr, vai Me guarda não, vai Pensa aí, deixa seu pôr Puxa Alice, vai Pensa aí, deixa seu pôr Pensa aí, deixa seu pôr E o arado, tem cima do amor, mas quando está soltando. Qual é ayo ? Poué o amor, Conde está o meu amor. Cuando a cabeça do amor, porquê o amor, O amor se aplaçou. Você querhar a sua amostrada, ficaria também! Quem acontece com o amor. Quem acontece com a mulher. Agora é a sua amostrada! Obrigado.